A indústria da reciclagem injeta por ano 8 bilhões de reais na economia brasileira. Os dados são do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Para incentivar o setor, o governo desenvolve uma série de iniciativas. Entre elas, o projeto Logística Solidária, com 26 milhões de reais para a organização dos catadores em redes. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff se encontrou com representantes do setor. Ao participar da confraternização de Natal com o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis e o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, em São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff seguiu uma tradição iniciada pelo ex-presidente Lula. Durante oito anos à frente do país, Lula sempre acompanhou de perto a celebração. Os catadores e Dilma prestaram uma homenagem ao ex-presidente, que desta vez não pôde comparecer porque se recupera de um câncer na laringe. O incêndio que destruiu a favela Moinho, na capital paulista, também foi mencionado na confraternização. Fundado há dez anos, o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis representa um setor em crescimento no país. De acordo com as lideranças do movimento, a indústria da reciclagem injeta por ano oito bilhões de reais na economia brasileira. A organização não governamental estima ainda que até um milhão de pessoas vivem diretamente da atividade no país. Elas estão organizadas em mais de mil cooperativas e associações. Objetos feitos com materiais recicláveis fizeram parte de uma exposição vista pela presidenta Dilma Rousseff no espaço onde, tradicionalmente, ocorre a confraternização. E o governo federal também impulsiona este trabalho ao incentivar o setor. O projeto Logística Solidária está destinando 26 milhões de reais para a organização dos catadores em redes. Já o Plano Brasil Sem Miséria tem a meta de incluir 280 mil catadores no mercado de trabalho. Empresas que compram matérias-primas recicláveis de cooperativas com 20 catadores formalizados não pagam o imposto sobre produtos industrializados na hora de fabricar os produtos. A campanha deste ano, Separe Seu Lixo e Acerte na Lata, também conscientizou a população sobre a importância da coleta seletiva. Outros dois convênios foram assinados para capacitar catadores e cooperativas com investimentos de 28 milhões de reais. A presidenta Dilma Rousseff defendeu o cadastramento dos catadores como forma de garantir direitos. Conscientes da importância da organização dos catadores e do passo imenso que vocês deram quando começaram a se organizar em cooperativas, nós consideramos que é muito importante também que a gente busque aumentar e ampliar o cadastramento. Por quê? Porque cadastrar os catadores é uma forma também de permitir que o governo federal proteja os catadores, que o governo federal exija políticas públicas quando se tratar do dinheiro do governo federal ao ser passado para os municípios, que nós exijamos a contratação de catadores para o uso daquela verba, daquele dinheiro, daquela quantia. Porque se nós não conseguirmos saber quem são os catadores, aqueles individuais que geralmente são aqueles que trabalham no lixão sem nenhuma proteção, como nós poderemos atingi-los? A presidenta também prometeu um amplo diálogo para evitar a incineração de materiais recicláveis a partir de 2014, prevista na política nacional de resíduos sólidos, o que pode prejudicar o trabalho dos catadores e pediu aos poderes públicos estaduais uma parceria para evitar as mortes de moradores de rua, estimadas em 142 em 2011. Nós, em relação à população de rua, que tem toda uma característica especial, o governo federal vai fazer também tudo o que puder para impedir que haja nas cidades e nos estados esse nível de violência que vocês estão aqui denunciando. O que está ocorrendo é uma limpeza humana nas grandes cidades desse país. O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis lançou durante o encontro de hoje um jogo educativo chamado Reciclando. A presidenta Dilma Rousseff recebeu o primeiro exemplar, que vai ser distribuído pela Fundação Banco do Brasil e pela Agência Nacional de Águas.